Quando eu não via mais saída Encontrei o lado bom da vida Tudo fez sentido depois de você Ninguém botava muita fé na gente Só porque nós somos diferentes Quando decidimos ficar juntos Olha o nosso amor virando assunto Mas na verdade que só eu sei O bem que só você me faz Hoje sou mais feliz demais E no meu caos você foi paz Lembra que eu já fui a cara do problema Totalmente vida louca, lagadão Sem noção, nem aí pra nada Hoje o Vida Louca fica louco pra voltar pra casa Lembra que eu já fui a cara do problema Totalmente vida louca, lagadão Sem noção, nem aí pra nada Hoje o Vida Louca fica louco pra voltar pra casa Lagadão, sem noção, nem aí pra nada